Tem uma bobeada do Ailon dando um escanteio de graça aqui para o time do Criciúma. O Criciúma se prepara para a cobrança com o Alex Maranhão. Rafael Silva, Edson Borges e Diego Giareta todos na área. A bola vem outra vez, a meia altura, sobra para o Alex Maranhão. De novo e saiu o cruzamento, agora pelo alto. Afastou bem Fábio Sanches, volta a bola. A tentativa do Douglas Moreira, ainda o Criciúma Barreto pegou mal. Sport TV, somos todos campeões. Novo Rexona antibacterial mais invisible, você duplamente protegido. Amanhã é dia também de Copa Sul-Americana. Jogaço, Fla-Flu. Amanhã, Flamengo e Fluminense. Você acompanha tudo no Sport TV 2. E já já no nosso intervalo campeão, informações de Flamengo, Fluminense, do Grêmio, que encara o Barcelona de Guayaquil em Porto Alegre. Tudo isso vai rolar já já no nosso intervalo campeão. Aqui caminhamos para os últimos minutos do primeiro tempo de Goiás. Zero, Criciúma também zero. O empate vai colocando o Goiás com 43 pontos, o Criciúma também. O Goiás tem uma vitória a mais. Andrezinho. Alex Alves. Vai levando a bola, Eliezer. Pediu a aproximação do Ailo, ele demorou para entender o gesto do Eliezer. Andrezinho para Fábio Sanches. Pedro Bambu, Vitor Bolt. Vai tocando a bola no campo de ataque, o Goiás. Eliezer. Vitor Bolt. Uma certa liberdade. Vitor Bolt por baixo. Ailo, girou. Andrezinho na batida. Experimentou a bola. Explodiu no Barreto e foi para fora. Lateral cobrado pelo Pedro Bambu. Carlos Eduardo tenta ali na linha de fundo. E é tiro de meta apenas para o goleiro Luiz. Diego Giareta para o lançamento. Está na frente, correu Alex Maranhão. Correu mais que ele, Fábio Sanches. Aí protegeu bem o Pedro Bambu. Encontrou o Eliezer nesta saída do campo de defesa. Bola curta demais para o Pedro Bambu. João Henrique toca na bola. Ela bate no corpo do Carlos Eduardo. E o lateral é para a equipe do Cristiúma. Posição do Diego Giareta. Barreto, Diego Giareta. E aqui atrás o Edson Borges. Manda para frente o Luiz. Salta Silvinho. Na verdade, não foi o Silvinho que saltou não. Foi o Alex Alves. O Silvinho ficou plantado no chão. A expectativa é que ele subisse nesse lance para dominar a bola. Para chegar primeiro nessa disputa aérea com o adversário Alex Alves. Mas só...